Eu não consigo esquecer daquele dia Eu não consigo esquecer daquele dia Eu tô bem chorando, eu te amo E porra de mina maluco, tá metendo o mó broncão Só ficamos uma vez, ela vem de sufocação Tive os estresse, foi dia de operação Quase que perdi a frente pra defender o patrão Então, então não sufoca, tá querendo ir Você criou sentimento pela KGL, meu pô Então, então não sufoca, tá querendo ir Você criou sentimento pela KGL, meu pô Então, então não sufoca, tá querendo ir Então não sufoca, tá querendo ir Mirou no branquinho neve, acertou meu coração E eu tô cheia de tesou Tá lindo, e eu tô cheia de tesou E porra vai, tudo no meu bucetão E porra vai, tudo no meu bucetão E porra vai, tudo no meu bucetão METE! 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 METE BA! DJ Renan da BR, porra, aí Renan Mete, mete, vá, batir